A Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina, hein? E aí? Luiz Gustavo vai trazer informações. Luiz, vem com notícias agora da gasolina. Vai cair, não vai? Como é que vai ficar na bomba, né? Essa é a pergunta. É, Polito, essa redução no valor da gasolina que a gente fala é lá na refinaria. Então, não aqui no posto de combustível, na bomba para os consumidores. Mas é a segunda redução diária consecutiva, por isso que a gente fala que é uma redução positiva, viu? Principalmente. Hoje, na refinaria, o valor, então, da gasolina está sendo vendido, então, a 1,84 o litro. É o menor desde maio, tá? A redução hoje é de 0,8%. Só que, em contrapartida, lá nas refinarias, não aqui, então, na bomba, né? No posto de combustível, acumula uma alta, isso desde o ano passado. E essa alta da gasolina é de 40,69%. Uma alta significativa, inclusive, tá? Agora, na semana passada, em várias regiões do país, aí sim, aqui no posto de combustível, na bomba, alguns consumidores sentiram um pequeno alívio, mas ele foi quase insignificante. Sabe de quanto foi essa redução aqui na bomba? De 0,04%. Então, por enquanto, não tem jeito, o consumidor precisa pesquisar mesmo, bater perna por aí, para poder saber o melhor preço, porque redução só na refinaria, Polito.